E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de automação industrial. Eu vou estar usando o meu CLP aqui com base no Arduino, que eu já mostrei aqui no canal, para fazer a medição de temperatura num recipiente com água, utilizando um transmissor de temperatura que utiliza um sensor PT100 e transmite a temperatura proporcional com uma corrente de saída que vai de 4 a 20 mA, que é o padrão industrial para CLPs. Então vocês estão vendo aí um diagrama de blocos de ligação, depois eu vou para a bancada para mostrar todas as ligações e o setup que a gente fez dessa experiência. Pessoal, esse vídeo está muito legal, deu muito trabalho para fazer. Vou pedir para você dar uma pausa nesse vídeo, clica no botão like pessoal. Se ainda você não está inscrito, se inscreve no canal, para que você não possa perder aí as novidades que vão vir os outros vídeos dessa série, de outras séries como microcontrolador, programação, eletrônica, projetos. Pessoal, então dá um like, se não está inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, esse canal nas suas redes sociais e com os seus colegas. Então vamos lá pessoal, vamos explicar agora como é que funciona, como é que eu preparei esse vídeo para vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo aí, então, um diagrama de blocos, eu vou depois mostrar para vocês na bancada o setup, mas vou explicar primeiro como é que foi, como é que é o esquema aqui de ligação. A gente pode perceber aqui, pessoal, logo no início, aqui onde eu estou apontando, nós temos aqui um recipiente, no meu caso vai ser uma xícara mesmo, que eu coloquei um pouco de água e eu tenho uma resistência para aquecimento até a parte de fervura da água que está aqui. Nós sabemos que a água ferve a uma temperatura de 100 graus, a uma atmosfera, então a gente vai estar fazendo essa experiência para a gente poder medir a temperatura até 100 graus, ok? Para isso eu vou estar utilizando um sensor de temperatura, um PT100, que eu já mostrei no canal, então se você ainda não viu esse vídeo, clique nos vídeos anteriores, dá uma procurada, que eu mostro como é que a gente faz a parte de conversão, de medida, de cálculo desses conversores transmissores de temperatura. Então a gente vai ter aqui o recipiente, a resistência, que ela é uma resistência que liga na rede elétrica, então ela é 110 volts, tá? E eu vou ter então junto aqui na minha xícara, no meu recipiente, eu vou ter aqui o meu sensor de temperatura, que é conectado a três fios no meu transmissor de temperatura, que é alimentado com 24 volts, tá? Então veja que toda alimentação aqui é com base na alimentação de um sistema industrial, tá? Padrão. E eu vou ter uma saída aqui proporcional à temperatura, que é de 4 a 20 miliamperes, sendo que 4 miliamperes corresponde a 0 graus, 20 miliamperes corresponde ao fundo de escala do meu transmissor de temperatura, que é 200 graus, tá? Então 20 miliamperes corresponde a 200 graus, tá ok? Aqui a gente vai ter o nosso CLP, tá? O nosso CLP, eu tenho dois modelos, um CLP com base no ESP32, mas nesse vídeo a gente vai estar utilizando o CLP Nano, tá? O QSP Duíno Nano, 24 volts, que é com base no Arduino Nano. A gente vai ligar ele também no 24 volts, tá? Na minha entrada analógica, eu tenho quatro entradas analógicas, tá? Que podem ser configuradas como entradas de corrente de 4 a 20 miliamperes, ou entrada de tensão de 0 a 10 volts, tá bom? E vou estar usando a comunicação USB, também poderia estar usando a comunicação 4.5 proveniente do meu CLP, mas nesse caso eu vou estar usando a comunicação USB para o aplicativo que a gente vai estar utilizando, que é o software do Arduino, o Terminal Serial e também o Plotter Serial do Arduino, para a gente poder ver a variação em forma de gráfico da temperatura, tá bom? Como é que a gente vai mensurar, como é que a gente vai mostrar no nosso aplicativo a temperatura que está aqui? Então, para isso, pessoal, eu fiz aqui um diagraminha, vocês podem estar já visualizando aqui, tá? Eu fiz primeiro aqui, pessoal, um diagrama de blocos com entrada e saída de cada estágio, para a gente poder compreender o funcionamento, tá? Então, veja bem, eu tenho o meu sensor aqui de temperatura, que vai estar fornecendo uma corrente de acordo com a temperatura que ele está lendo lá no PTC, então aqui é uma corrente de 4 a 20 miliampere. Internamente ao meu CLP, eu tenho uma impedância de entrada de 100 ohms, então eu tenho aqui uma função de transferência que é uma resistência de 100 ohms, tá? Então essa corrente multiplicada por essa impedância vai dar uma tensão de entrada, essa tensão de entrada, ela é amplificada internamente por um amplificador operacional com ganho de 2,5, tá? E isso é jogado na entrada do conversor analógico digital do CLP, tá? Que é o microcontrolador Atmega 328P, né? Do Arduino Nano, tá? Lembrando que o conversor AD é de 10 bits, né? Então ele vai de 0 a 1023, e a gente tem uma resolução 1LSB de aproximadamente 4.88 milivolts, né? O que significa esse 1LSB? É a variação de 1 bit no conversor AD. É a tensão que eu colocado na entrada do meu conversor AD varia 1 bit na saída do conversor AD, tá bom? Então esse é o diagrama de blocos, né, do meu sisteminha, tá? Pra quem tem dúvida ainda aqui na parte de conversor AD, procura aí no canal, eu tenho vídeo falando somente de conversor AD, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem um diagrama onde eu especifico, né, cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu range de temperatura, que vai de 0 até 200 graus, sendo que neste intervalo eu posso ter qualquer temperatura, uma temperatura T, tá? Essa temperatura, ela, uma vez que passa pelo meu sensor, meu transmissor de temperatura, né, eu vou ter uma saída que vai de 4 a 20 miliampere, sendo que 4 miliampere corresponde a 0 graus. 20 miliampere corresponde a 200 graus. Uma corrente qualquer corresponde a uma temperatura qualquer, tá? Uma vez passado isso aqui, eu, essa corrente, ela passa por esse bloco aqui, que é um resistor. Então, essa corrente é multiplicada pela resistência de 100R, e aí eu vou ter, então, um range na entrada, um VIN, que vai corresponder de 0,4, ou 400 milivolts, a 2 volts, tá? Depois ele é multiplicado por um ganho interno de 2,5, que vai corresponder de um range de 1 volt a 5 volts. Então, veja bem que aqui, né, este ganho de 2,5, ele é necessário para que eu possa utilizar toda a faixa útil do conversor analógico digital, que é de 0 a 5 volts, tá? Então, dessa forma, quando a temperatura for 200 graus, a gente vai ter, na entrada do meu conversor AD, um valor de 5 volts. Quando a temperatura, ela for 0 graus, eu vou ter, na entrada do meu conversor AD, uma tensão elétrica de 1 volt, tá? Uma vez feito isso, considerando um LSB igual a 4,88 milivolts, quando eu tiver uma tensão de 1 volt, eu vou ter um valor, na saída do meu conversor AD, igual a 250 aproximadamente, tá? O valor correto aqui é 204,8. Como estamos falando de valor digital, valor binário, eu arredondei aqui para 205, tá? Como é que eu cheguei nesse valor? Eu pego essa tensão de 1 volt e divido por 1 LSB, vai chegar nesse valor aqui. 5 volts, se eu pegar esses 5 volts e dividir por 4,88, 3 milivolts, que corresponde a 1 LSB, eu vou chegar em 1023, tá ok? Então, o que a gente pode dizer? Que quando eu tiver uma temperatura de 0 graus, eu vou ter, na saída do meu conversor AD, o meu microcontrolador vai estar lendo, um número de 205. Quando eu tiver uma temperatura de 200 graus, na saída do meu conversor AD, eu vou ter 1023. Quando eu tiver uma temperatura qualquer, lá no meu sensor, eu vou ter um valor do ADC, que corresponde a essa temperatura. Bom, feito esse diagrama, é muito fácil, pessoal. Eu posso falar o seguinte, que a temperatura menos 0 graus, dividido por 200 graus, que é a minha faixa máxima, menos 0 graus, tem que ser igual, é igual ao valor do ADC, menos 205, que divide 1023, menos 205. tudo isso aqui está escrito aqui, pessoal, temperatura menos 0 graus, que é isso aqui, dividido por 200 menos 0 graus, que é isso daqui, é igual ao ADC menos 205, dividido por 1023 menos 205. Simplificando tudo isso daqui, conforme está mostrado aqui, e aplicando a regra de 3, eu vou ter, então, que a minha temperatura, essa é a equação que eu vou colocar no software, no firmware, lá na programação do Arduino. Então, a temperatura vai ser igual ao valor de leitura do ADC, que é o valor que está, o microcontrolador está lendo, o analog read, que a gente vai estar utilizando lá, menos uma constante 205, multiplicado por 0,24, 244 graus centígrados. Então, aqui a gente tem um exemplo, se o meu microcontrolador, o meu Arduino, estiver lendo um valor 736, qual que é o valor da temperatura? A gente pega 736 menos 205 vezes 0,44. Tá ok? E aí, uma vez feito isso, calculando, a gente vai ter uma temperatura de 129,8 graus centígrados. E isso é feito um serial ponto print line, para eu poder justamente mostrar esse valor lá no terminal serial. Tá bom, pessoal? Então, agora na segunda etapa, a gente vai lá para o computador, que eu quero mostrar para vocês o software, e depois a gente vai mostrar na bancada tudo isso aqui funcionando. Ok? Vem comigo! Dando continuidade agora a nossa segunda parte desse vídeo, como eu falei para vocês, eu estou aqui no computador mostrando o firmware, o código fonte que a gente criou para fazer essa aplicação. Eu estou utilizando primeiro, pessoal, aqui o VS Code, o Visual Code da Microsoft, e estou usando o Platform.io para fazer a programação do Arduino. Tá ok? Então, pessoal, começando aqui, incluindo a biblioteca do Arduino, eu estou utilizando a porta A0 para fazer a leitura do sensor PT100. Lembrando que eu tenho lá um sensor que me fornece uma corrente de 4 a 20 miliampere, e que isso é passado por um resistor e por um amplificador operacional e injetado na entrada A0 do meu Arduino Nano. Tá bom? Criei aqui uma função para medir a temperatura e aqui eu criei três variáveis globais. Uma variável que vai receber o valor do conversor AD, que eu chamei de temp ADC, que é justamente aquele valor que eu mostrei na primeira etapa do vídeo. Tá bom? Aqui é o temp, é justamente a temperatura, em float, é a temperatura em graus centígrados. E o temp STR, ela é um array, uma matriz de oito posições para que eu possa converter o valor em ponto flutuante em uma string. Pessoal, aqui na minha função setup, eu dou um delay aqui no início do meu código, configuro a minha entrada como a entrada utilizada aqui como PT100, como uma entrada, configuro a minha porta serial como 9600 bits por segundo, já escrevo aqui uma string inclusive para testar se está funcionando essa comunicação serial, que é o QSP do hino nano. E agora aqui na minha rotina loop, que vai ficar eternamente nesse loop, eu chamo aquela função que faz a medição de temperatura que a gente já vai ver logo aqui embaixo. Essa função, ela devolve, então, um valor, esse valor, se a gente for ver aqui, é um unsigned int, então, é uma variável sem sinal positivo, uma variável positiva de 16 bits. Uma vez que a gente tem o resultado do conversor AD em 10 bits, eu preciso armazenar em uma variável que aceite esse tamanho. Então, a gente vai usar uma variável de 16 bits. E agora, pessoal, a gente faz aqui o cálculo que eu mostrei para vocês lá no meu, na minha teoria. então, veja bem, eu estou pegando essa variação do ADC, menos 204, aqui tem uma pequena alteração, essa pequena alteração eu apliquei aqui para compensar a tolerância dos resistores e a tolerância do sensor PT100, ok? E também do transmissor de temperatura, eu apliquei, mas está muito próximo do valor calculado, tá bom? Então, a gente tem o valor de temperatura, que é o valor correspondente à saída do conversor AD, menos 204, multiplicado por 0,27, tá bom? Então, lá na teoria estava aproximando de 0,25. E aí, pessoal, eu aplico essa função, que é o decimal to str float, o d to strf. Essa função converte, pessoal, aqui neste caso, vai converter essa temperatura, que é uma variável double, uma variável flutuante aqui, ela vai converter com três dígitos, nenhuma casa decimal, e vai armazenar, pessoal, esse valor, essa string, naquela matriz de oito posições, tá ok? Então, por isso que eu declarei ali em cima. Alguns vão, talvez, me perguntar por que eu não utilizei a função sprintf. Pessoal, o Arduino, ele tem uma limitação na função sprintf quando a gente quer converter variáveis de ponto flutuante, variáveis double, variáveis float, ele não consegue. Isso é uma particularidade do Arduino. Então, por isso que eu estou utilizando essa função aqui, d to strf. Ok? Aqui, pessoal, eu estava imprimindo na serial o valor do ADC para comparar, junto com o valor da temperatura. Nesse caso, eu comentei aqui e só estou então imprimindo aqui no terminal serial, né? Aqui, essa string valor da temperatura e na sequência o valor efetivo da temperatura. Tá ok? Pessoal, aqui na função que mede a temperatura, eu estou fazendo uma média, pessoal, tá? Eu não estou simplesmente pegando um valor apenas, tá? E calculando ele. Então, veja bem, eu estou aqui fazendo uma rotina de repetição, exatamente 64 repetições, faço a medição através da função do Arduino analog read, passando como argumento a entrada pt100, né? Que é a entrada a zero aqui em cima e vou somando, né? Vou acrescentando nessa variável tmp que foi inicializada com zero aqui no início dessa função, Então, é uma variável local, tá? Dou um delay de 10 milissegundos e ao final de 64 iterações, eu faço uma média, né? E retorno essa média para a minha variável temp adc, tá ok? Tudo isso aqui, então, pessoal, a gente compila e já joga isso aqui lá no meu no meu programa, lá no meu CLP e a gente vê isso aí funcionando. Então, agora, pessoal, na última parte desse vídeo a gente vai lá para a bancada e eu vou mostrar funcionando e depois também vou mostrar aí o terminal serial do Arduino mostrando os valores e também o plotter serial do Arduino para a gente poder avaliar para verificar a variação da temperatura, tá ok? Então, vem comigo, não esquece de dar um like se você não está inscrito ou se inscreve aí no canal, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, vocês já estão vendo aqui na bancada o setup, tá? Eu vou explicar passo a passo para vocês. A gente tem primeiro aqui o nosso CLP, tá? O QSP do Arduino Nano 24V. Quem não viu, pessoal, tem vídeo aí no canal explicando aí desse CLP, é um CLP básico com base aí no Arduino Nano, ele tem aqui a comunicação USB, tem aqui saídas digitais, tá? Oito saídas digitais, tem cinco entradas analógicas, entradas digitais, tem uma comunicação 485, ele tem uma alimentação que pode ser 24V, tá? Uma alimentação industrial, e aqui, pessoal, dessa parte aqui, a gente tem as entradas analógicas, tá? São quatro entradas de 0 a 10V e quatro entradas de 4 a 20mA, além de uma comunicação em 2C, por exemplo, para display do tipo OLED, display LCD, tá bom? todas as entradas e saídas são protegidas por optoacoplador e de outro supressor de transiente, tá ok? Então, o que a gente fez? A gente está utilizando esse nosso transmissor de temperatura que é alimentado com 24V, fornece uma corrente que vai de 4 a 20mA e nesse outro lado nós temos aqui o nosso sensor PT100, tá bom? Então, pessoal, eu vou aproximar primeiro para vocês, para vocês verem cada uma das nossas partes que nós estamos utilizando, aqui a fonte, tá? E aqui a parte do nosso transmissor de temperatura. Para eu poder fazer teste, pessoal, aliás, quem também não viu, tem vídeo aí no canal falando desse carinha aqui, tá bom? Então, a gente está usando essa resistência aqui, tá? Que é uma resistência própria para fazer chá, café, tá? Então, eu estou usando aqui uma xícara da QSP. A gente vai mergulhar esse sensor aqui na xícara, né? Então, estamos na temperatura ambiente, então, eu vou colocar aqui o sensor, vou colocar aqui uma fita crepe automotiva para justamente prender aqui esse sensor. Tá? Então, está aqui. Essa resistência, ela vai ser ligada na tomada e a partir desse momento, pessoal, eu vou ligar, vocês vão ver na tela do computador, eu vou ligar a outra câmera para mostrar o terminal serial. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. e vocês podem, então, estar visualizando aí a temperatura, né? Que está em torno de 20, 21 graus. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar a resistência, tá? Eu vou ligar agora a resistência aqui na tomada, tá? A resistência está aqui, eu vou ligar lá na tomada e vamos ver o funcionamento agora aqui do sistema. A gente vai ver que a temperatura vai estar subindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o... Eu vou fazer daqui a pouco o plotter serial para a gente poder ver a subida da temperatura. Então, de um lado vocês estão vendo o sistema, o setup funcionando, aí no canto da sua tela vocês estão vendo o terminal serial, tá? Com a temperatura agora em 33, 35 graus está subindo. Então, vamos continuar, vamos aguardar. podemos observar, escutar que está aquecendo a temperatura, né? E aí temos uma temperatura de 89, 90 graus. Já está fervendo a água. E temos agora aqui uma temperatura de 99 graus, tá? Então, muito, chegou em 100 graus. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para o plotter serial. A gente pode ver aí a temperatura de 100 graus. Eu vou desligar, pessoal, a temperatura, eu vou desligar agora a resistência para a gente ver a queda da temperatura. inclusive, pessoal, para a gente poder acelerar, eu vou jogar um pouco de água fria para a gente ver o funcionamento. bom, já estão visualizando que está caindo a temperatura, né? Vou jogar agora aqui a água fria. A gente pode ver aí que a temperatura está caindo agora, né? Está em torno de 70 graus e está caindo. A gente pode depois, pessoal, fazer o mesmo teste com o nosso outro CLP, tá? Eu tenho esse modelo aqui, que é com nano, e tem esse CLP que é com ESP32. A gente pode fazer um web server, inclusive, visualizar os dados de temperatura online, num navegador, por exemplo. Tá bom? Então, a gente vai também estar fazendo dessa forma aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo a temperatura, o gráfico, né? E vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, mais uma vez, porque isso ajuda na divulgação desse canal e dessa rede social, pessoal, e dos nossos vídeos, e ajuda, me ajuda a fazer mais vídeos para vocês. Tá ok? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, deem dicas, ideias, para que a gente possa acrescentar, para que a gente possa fazer mais vídeos para vocês. Tá ok? Agradeço a audiência de vocês até agora. Grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.